Minha gente, instalação de câmara de REC no GPS do Sr. Jackson Cardoso. Estamos posicionando a câmara aí. Vai lá, Jackson. Eu acho que tá bom aí, vamos ver. Sai daí. Dá uma olhada aí. Ele não tinha que ficar mais para baixo? Não, tá aí, tá bom. Tá bom? Então é isso aí, minha gente. Então é a instalação da GPS com câmara de REC. Ela é ligada no cinzeiro. Essa é a passagem do cabo, que é bem escondida. A passagem do cabo. Agora vamos ver ela atrás. Ela vai mostrar lá atrás. É um Renault Clio. Vou mostrar aqui atrás a ligação. Aqui é a camerazinha. Isso aqui. Aqui é a luz de REC. Funciona com a luz de REC. Quando liga a luz de REC, aciona a câmera lá. Aqui. Você tem que vir... Vai ter que entender um pouco de eletrônica e eletricidade. Aqui eu achei o fio da luz de REC. O positivo. O negativo ligado na massa aqui. Aqui os cabeamentos. Estão tudo passados. Aqui o cabo de vídeo que vai lá pra frente. Passa por dentro de todos os foros. Por aqui. Fala como é que funciona. Fala como é que funciona a instalação. Vocês pegam... Acham o lugar de passar. E a maioria dos carros tem aqui. Ele tem uma borrachinha. Que é uma abertura. Dá pra passar o cabo por aqui. Ele é um conectorzinho. Que estou desengato. Bem pequenininho. Que passa facilmente. Faz um furinho na borracha. É esse conector aqui. Eu passo uma fitinha. Pra não... Acorrer dele se soltar. Com alguma coisa. Aqui o... Vermelho positivo. Que vai no positivo aqui. Da lâmpada de V. E aqui o preto negativo. Na massa aqui. Passa aqui. A câmera... Vem com uma fitinha que cola. E dois parafusinhos. Prende com os dois parafusinhos. Aqui pra mim não fazer furo ou não. Para choque. Eu fiz um pequeno cortezinho aqui na... Na lâmpada de uso de placa. E passei. Que daí não tem problema de... De estragar e nada. É mais fácil. Daí passo o cabo. Prende a câmera aqui. Passo todo o cabeamento lá pra frente. Depois de ligar a alimentação aqui. De preferível... Preferência a estanhar o fio. Que fica melhor a ligação. Nunca cortar fio. Desencapa. Aqui o fio. Desencapa ainda. Um pouquinho. Liga. Dá uma apertadinha com o alicate. Pra ficar bem ligado. E estanhar. O terminalzinho. Também é bom estanhar o fio aqui. Daí passa todo o cabeamento por aqui. Como no caso desse carro. Vamos derrame ligado aqui. E a câmera acionar. Ele tem essas... Proteção do lado das portas. Que é bem fácil passar por baixo o fio. Daí não tem porque ficar levantando o carpete. Coisa muito melhor. Passou por tudo aqui o cabo de vídeo. Subiu. Veio por trás do painel aqui. Pra ficar mais escondido. Mais bonito. E saiu aqui. Só o pedacinho. Pra ligar na câmera. No GPS. Daí... Eu dei uma colada. Pra não acontecer. Dei ficar soltando tudo aqui. Levantando. E... Fica mais bonitinho assim. E é isso aí. Valeu. E aí... E aí... E aí... O que é isso?